Eu posso dizer, é uma cópia, né, do Silvano Salles, que nunca viu um cara pra ter tanta galera aqui que, tipo, parecida assim, né, o timbre... Na verdade, o Silvano Salles, ele é único, né? Tem uma galera aqui que... Tem uma... Se você for fazer a lista aí, você vai encontrar uns 20 aí que me diz o Silvano. Mas, assim, bom, né? Bom, isso é bom até pro Silvano, porque mostra o quanto ele é talentoso, o quanto ele é bom e especial pra essa galera. Porque eu acho que a galera que faz, assim, um trampo parecido... Porque tem uma galera também que não é a voz original, né? Dá pra perceber que é chegando o próximo, eu acho que o mais próximo da voz do Silvano ali. Isso mostra o quanto ele é querido no meio, né? No meio. Não é à toa que a galera também que tem... Eu posso dizer, né? É uma imitação, né? Praticamente. A galera gosta... Mas tem uma galerinha boa, viu, velho? Demais! Uma galera boa. Tem umas 20 cabeças, né? Se eu for falar aqui... Eu vou até fazer esse corte, a galera deixar nos comentários aí. Os artistas que imitam o Silvano Salles aí. Às vezes vai ter uns 20. Ah, a galera vai... Essa daí eu vou até acompanhar. Mas, assim, deixar um beijo especial pro Silvano, sou fã demais. Tá, o homem até agora tá internacional aí, viu? Tá fora do Brasil aí fazendo uma torneia. A gente vai estar fazendo essa torneia também em abril agora. Lá junto com a galera. Então é isso, hein, M. Se a gente... Voltando na linha de raciocínica, a gente fugiu. Mas a gente fugiu, né? Porque eu lembrei do empresário que ele tinha uma... Na verdade, só esse empresário tinha três, meu irmão. Só ele tinha três que eram iguais à Silvano. Então ele botava eu pra me apresentar em alguns eventos, já junto com essa galera. E aí E aí